O Jornal Process mostra para você tudo o que acontece na cidade. Nessa terça-feira, por volta das 18 horas da tarde, aconteceu uma tentativa de suicídio lá no Túnel da Liberdade. Nós estamos aqui com o Sargento Esteves. Sargento Esteves, conta pra gente como que vocês evitaram que esse metalúrgico pulasse. Nós tivemos informação através da base móvel do Cabo Torriã e do Soldado Marques, que várias pessoas passavam por ele informando que havia um indivíduo pendurado no viaduto, um local inclusive muito perigoso, muito alto, e que ele estava tentando contra a vida. Aí de imediato a viatura da base móvel deslocou até o local, enquanto o Soldado Marques permanecia na parte baixa contornando o trânsito, começou a congestionar tudo ali, o Cabo Torriã tomou a iniciativa de subir até o alto viaduto, que é muito alto, ele pousou pela encosta da lateral ali do barranco, conseguiu chegar até o indivíduo, e ele o tempo todo conversava com o indivíduo, tentando aproximar cada vez mais, mas ele estava redutivo, porque ele estava do lado de fora da proteção, apenas com o braço, um braço somente segurando, e uma perna já totalmente para fora da ponte. E ele conseguiu o tempo todo conversando com ele, persuadindo ele a ver qual era o problema que se passava ali, e o Soldado Marques fazia contato, pedindo apoio na equipe especializada aí, bem como unidade de apoio, e nós chegamos rapidamente, a equipe chegou lá, eu subi pelo outro lado da encosta ali do barranco, e consegui distrair a atenção dele, conversando com ele, chamando ele pelo nome, ele atendia, é um metalúrgico conhecido até por nós, a gente conseguiu conversar com ele, aproximar dele, e no momento de distração dele, nós fizemos com que ele atendesse no celular, como se alguém estivesse ligando para ele, para chamar a atenção dele, e ele estendeu uma das mãos, que uma estava para fora segurando na ponte, ele estendeu uma em direção ao celular, na hora que ele foi tentar pegar no celular, o cabotorrinha automático segurou a mão dele, eu de um lado e do outro, nós conseguimos tirar ele do lado externo, quer dizer, ele tentou se jogar, mas não conseguiu, nós bloqueamos a saída dele. Certo, e depois do salvamento, ele foi encaminhado até o pronto-socorro? Sim, havia uma família ali lá presente, o cabotorrinha aí, conduziu, juntamente com o soldado Marques, o indivíduo até o pronto-socorro, ele foi medicado, foi acompanhado, inclusive, com uma pessoa religiosa aí, de uma entidade aí, até o pronto-socorro, e depois ele foi levado novamente para a residência dele, onde foi lá feito um outro trabalho social de conversação com a família. Certo, e também nós temos a informação, sargento, que o túnel da Liberdade é o local de maior índice de suicídio na cidade de Matão. Infelizmente, ali é tido, dado a altura que aquele elevado tem, não há proteção, não há nenhum tipo de grade, de suporte que evite esse tipo de situação, então, infelizmente, acaba sendo um ponto de referência, é muito ruim, por sinal. Certo, então, felizmente, uma vida foi salva, graças à ação rápida de vocês, que agiram em conjunto com a base móvel e também a força tática, vocês estão de parabéns. Sim, parabéns à equipe do Cabotorrinha, que chegou ao primeiro local, tomou a iniciativa de ir até na parte alta, muito perigoso ali, subiu, né, fez contato, persuadiu o indivíduo, distraiu ele o tempo todo, né, até a gente chegar pelo outro canto, e a gente, num comum acordo, conseguiu tirar ele dali e frustrar a tentativa dele. Tá certo, muito obrigada, sargento. Bruna Pique, para o Boletim Informativo do Jornal Processo.